A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, alertou para o envio de e-mails fraudulentos, supostamente enviados pela agência, indicando a realização de vistorias em empresas. Em nota, a entidade informou que os e-mails têm como remetente vistoria.anvisa.gov.br, com o número de vistoria variando. Segundo a Anvisa, há relatos ainda de e-mails falsos enviados em nome da agência, abordando assuntos como procedimentos operacionais padrão e solicitações de pagamento, entre outros. Esses e-mails não pertencem à agência, caracterizando, portanto, tentativa de fraude, destacou a entidade. A Anvisa orienta o público em geral que, em caso de recebimento deste tipo de e-mail, não clique em nenhum link e que registre denúncia por meio de um dos canais oficiais de atendimento.